Fala meu povo galerístico, atendendo inúmeros pedidos, como diria meu amigo parceiro do coração Sidney Fernandes, estamos de volta aqui no programa, programa ó, não tem nada a ver com coisa, mas enfim, estamos de volta aqui no canal do Gore. Gente, eu tô com esse óculos 3D aqui, mas eu vou mostrar pra vocês de perto, dá pra ver de perto aí não, esse daqui, deixa eu ver, esse daqui é vermelho, esse daqui é azul, você vê tudo coisado, você fica tudo coisado, mas tudo bem, eu gosto de ver as coisas coisadas. Então o nosso canal coisado está de volta com mais um vídeo, e eu vou falar um negócio que não tem nada a ver nesse vídeo, se você quiser assistir, beleza, se você não quiser assistir, você pode desligar já, mas se você quiser deixar seu like, seu dislike, seu comentário, os seus negócios aí, você pode ficar à vontade, tá? Primeiramente, só dando um recadinho pra você, você pode ouvir-me todas as noites, a partir das 20 horas, em www.87fmbauru.com.br, ou no Tuneinho, ou no Rádios Net, você digita Bauru, procura 87FM Bauru, e você ouve o programa Noite 87. Ah, verdade! Aproveitar esse vídeo e pedir pra você uma dica, você podia dar uma dica pra mim. Eu tô pensando em mudar o nome do meu programa, o nome do meu programa atualmente, eu tento fazer um programa de humor, mas não dá certo, então eu queria que você ouvisse e depois você desse uma dica, você ouve o programa, a Ingrid Monte e o Nilson Sukita ouvem o meu programa, tá? Que eu sei das pessoas que vêm aqui no canal com o YouTube, que coisar com nós, ficar tudo coisado. Inclusive, ó, óculos 3D é pra ver coisa 3D. Se você pôr um óculos 3D e olhar pra uma coisa que não é 3D, você não vai enxergar 3D. Então você tem que pôr um óculos 3D, ver uma coisa 3D, pra você enxergar 3D, pra ele sair da tela 3D, pra você ficar tudo 3D. Eu não tô 3D, eu tô 3 coisado, porque o negócio tá meio coisado aqui, tá? Mas enfim, é isso daí. Você fica até meio zuretado, meio coisadão, olha, você olha assim, você não vê as coisas coisadas, você vê tudo coisado. Mas enfim. Então eu queria que vocês dessem uma dica. Eu tô pensando em mudar o nome do meu programa de Noite 87 pra Noite Legal. O que vocês acham? É legal o nome Noite Legal? Ou não é nada a ver? Eu não sei, eu tava assistindo não sei o que outro dia, eu ouvi a palavra legal, falei, ah, eu podia mudar o nome do meu programa de Noite 87 pra Noite Legal. Eu acho que ficaria legal. Então, se você viu o vídeo até agora e viu essa pergunta que eu fiz, deixa nos comentários aí se você acha legal o nome Noite Legal. Porque o nosso programa, nós temos mensagem de reflexão, nós temos música carniça, carniça que nós estamos mudando agora pra música rabiscada. A música rabiscada é uma música do Genival Lacerda, do Falcão, de quem mais? Do Antônio Marcos, né? E toca a música do Frank Sinatra. Frank Sinatra tem umas músicas meio coisadas também. É, do Coiso Rossi. Como que chama o Coiso Rossi? O Coiso Rossi, garção, aqui nessa mesa do bar, você já cansou de coisar centenas de coisas de amor. Essa música aí, esse cara aí, como é que é o nome dele? Ah, esqueci. Eu não vou escrever aqui também, mas você lembra aí e você comenta, tá? Então, eu acho que eu queria mudar o nome do programa pra Noite Legal. Se você achar que Noite Legal fica legal, então você deixa aí no comentário. Fala, ô, muda pra Noite Legal. Se tiver pelo menos um que falar que muda pra Noite Legal, eu vou mudar. De Noite 87 pra Noite Legal. Aí eu acho que fica mais coisado, fica mais legal. Vocês não acham? Eu também acho. Então vamos lá. Com o nosso óculos 3D, hoje nós vamos falar de uma coisa que você vê sempre nos vídeos aí. Eu todo dia estava vendo os vídeos lá na Cois TV. Já viu falar da Cois TV? Cois TV é legal, você assiste os vídeos. Não é tudo isso que os caras falam, que você vai ganhar dinheiro. Não, é mentira. Isso daí é mentira, é mentira. É só pra falar que é concorrente do YouTube, essas coisas, mas não tem nada a ver. Ninguém explica as coisas. O negócio de ter um tal de Cos, ter um tal de Pop. Eu procurei um monte de vídeo pra achar. Eu até pus uns vídeos lá, mas ninguém vê também. É. Inclusive, eu vou fazer um vídeo falando do negócio do subconsciente da agenda, das coisas que a gente fala, que acontece com o nosso canal. Se o nosso canal não dá certo, eu acho que a culpa é nossa, viu? Não é do YouTube, não. Aí todo mundo só quer saber de coisar com o YouTube. Falar em YouTube, eu quero mandar um salve especial pro Tranquilo e Sereno, o BuYoutuber. BuYoutuber fala galera a cada 30 segundos. Cada 30 segundos ele fala 60 galera, mas tudo bem. BuYoutuber, tamo junto. BuYoutuber, o nosso querido Todd Gamer, a Tia Mel, a filha Dex, a Ariana Barbosa, a Junto e Misturado, o Leandro Ferreira Bonecos, Drinks e Sabores, Explodir na Vaca e por aí vai. Eu, depois desse, o próximo vídeo vai ser um vídeo só de alô. Eu só vou mandar alô pra quem coisa no meu canal. Eu vou ir nos vídeos lá, pegar o nome de todo mundo e mandar salve pra vocês aqui. Ok? 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 Porque esse ano, o nosso canal é o maior canal desconhecido do YouTube. Vocês não sabiam disso? Não. Se tem um canal, o maior canal desconhecido do YouTube é o nosso. Aí falaram, por que você não muda o nome do seu canal pra o maior canal desconhecido do YouTube? Falei, não, 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 calma, calma. Eu sei que se você digitar Dr. Gore com Y no Google, vai aparecer duas informações. O nosso canal e uma banda do Rio de Janeiro que, falar a verdade pra vocês, eu não sei se é rock ou o que é. Eu vou até pesquisar, porque eu vou fazer um vídeo aqui e vou colocar essa banda aqui. Não sei se os caras não deixam, se os caras não sabem. Os caras nem sabem, não existe, mas tudo bem. Deve saber porque a hora que digita Dr. Gore lá vai aparecer nós também, além deles. Só aparecem essas duas informações. Vai aparecer o Dr. Gore do Spectrum Man, mas lá é com I. Mesmo que você digitar Dr. Gore com Y, vai aparecer o Dr. Gore do Spectrum Man. Ok? 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 Então é isso daí. Então vamos mudar o nome do canal, se vocês falarem que tá legal. No dia 30 tem aí a live do negócio, né? Dá um brinde legal. É legal, hein? Se você é inscrito do canal, você não foi lá ainda e digitou, põe hashtag o seu número. Vê qual o último número que foi colocado. Vamos supor, foi colocado 30, põe hashtag. O meu número é hashtag 31. Vai postar o número também, que aí vai pro spam. Eu vou ter que ficar indo no spam. Embora que no dia eu vou entrar no spam, vou liberar os comentários pra saber qual que é, pra ficar legal. Então, é pra mudar o nome do noite legal, pra você ir lá no vídeo que eu vou deixar aqui. É aqui que ele aparece, ó. É aqui, ó. Ele vai aparecer aqui. O que eu tô indo pra câmera, se eu fizer aqui, é aqui ao lado certo, no YouTube. Mas depois que vira o negócio, ele vai aparecer desse lado aqui. Eu vou deixar o link. Você clica nesse card aqui, ou no último, ou no vídeo que vai aparecer no final do vídeo. Ok? Então, é isso daí. O vídeo de hoje é rápido. Era pra ser coisa rápida. Mas meus vídeos eu não consigo fazer rápido. Mas, enfim, tudo bem. Tia Mel, um beijo pra você, querida. Ah, menina. Keshima. Ai, querida. Talvez você também é a Paula Taira. Hum, Paula Taira, querida. Ô, Leandro. Você viu a Paula Taira como é que tá? Hum, você fala da fia da Junto e Misturado, que ela também é coisada? Paula Taira tá um... Hum, ninguém me ama. Mas tudo bem. Vamos lá. Eu vi um vídeo lá na Costa TV, você vê vídeo no YouTube dos caras falando assim. Ah, comenta, não sei o que. Se o seu comentário não sei o que lá, ou aqui no Instagram, ou lá no Instagram, ou aqui no YouTube, você vai ter o meu WhatsApp pessoal pra trocar ideia comigo, pra coisar. Mas quem falou pra vocês que não é? Quem é o Zap do 6? Do 6? Vamos supor. Você quer o Zap do Felipe Neto? Você quer o Zap da... Como que chama aquela mulher loira lá da novela que o cara tem cadeira de roda? Ah, esqueci. Eu esqueci o... Grazi Massafera. Quem falou que eu quero o Zap da Grazi Massafera? Eu não converso no Zap direito, nem com a minha mulher, eu vou conversar com a Grazi Massafera. Eu vou conversar com o Ken Reeves, eu vou conversar com... Não. Com o Morgan Freeman eu ia conversar. Ah, com o Morgan Freeman eu ia conversar no Zap. Mas tudo bem. Quem falou pra vocês que nós quer o Zap, seus? Tá tudo bem. Tem gente bobão aí que vai querer. Ai, se mata pelo Zap do... Vamos supor, de quem? Do Lucas Neto. Eu não sei. Eu tô falando por falar. Eu não sei se esses caras ainda estão coisados, porque eu não vejo esses canal assim. Do negócio lá do... Ah, não. Coisa de nerd eu acho que os caras iam ver. O We Nerd também eu acho que os caras iam querer o Zap. Mas, gente, nós não queremos o Zap, seus. Pra ficar conversando com vocês. Porque nós sabemos que não é o Seis que tá conversando com nós. Quem tá conversando com nós é os robôs, as pessoas que vocês pagam pra conversar com nós. Eu já pensei em fazer isso, pagar, dar, tipo, Robinho, eu vou dar dezão pra você e vou te dar um negócio no meu blog e pra hora que as pessoas conversarem lá, você responder. Mas você responda como se fosse o pai que estivesse respondendo. Fala legal, você não seja bobão com a pessoa, que senão vai dar problema. Ok? Então é isso daí. Nós não queremos o Zap, seus. E tem uns caras lá que falam assim, no Twitter, tá? O Jaca sabe desses negócios aí do Twitter. No Twitter tem uma coisa que se chama DM. É Direct Message. É mensagem direta. Então vamos supor que eu sou uma pessoa famosa, eu sou importante. Vamos supor que eu tenha um canal no YouTube, que tem 1.700 inscritos, que o meu canal chama Dr. Gore. Suponhamos, é uma ilação. Aí eu vou lá, falo assim, ó, curta esse tweet e você receberá uma mensagem direta minha. Mas e daí? Se eu vou curtir um tweet, eu vou receber uma mensagem direta do Tony Ramos ou do... Não, o Paulo Gracino já foi pro Beleléu, quem mais? O Paulo Francis, não, também já foi pro Beleléu. Do Chacrinha, também já foi pro Beleléu. Do Juscelino Kubitschek, não, também já foi pro Beleléu. Ah, do Faustão, vai. Ah, eu curto esse tweet e recebo uma mensagem direta do Faustão. E daí é que eu vou receber uma mensagem direta do Faustão? O que eu vou fazer com a mensagem direta do Faustão? Se fosse do Boni, eu ia falar, ô Boni, e aí, tem jeito de eu participar do BBB? Eu lembro pra mim ficar uns dias ali, se eu participasse do BBB, eu ia dar trabalho lá, hein? Eu ia fazer, ou o pessoal ia gostar de mim, ou ia me odiar, então eu já ia fazer um negócio. Depois você sai, você vai na Ana Maria Braga, você vai no Faustão, você vai no Encontros, você vai no É de Casa, ensinar a fazer areia cinética. Inclusive, eu vou fazer um vídeo ensinando a fazer areia cinética. Você não sabe fazer areia cinética? Eu vou te ensinar a fazer areia cinética. Areia cinética é uma terra que você pega e ela cai de um jeito legal da mão. Isso aí, não tem nada a ver. Mas enfim, gente, nós não quer o Zap seus, nós não quer o contato seus. Nós quer ser nós, nós quer ficar sossegado. Eu não sei. Você que tá vendo esse vídeo, você gostaria de ter o Zap de algum famoso? Escreve aí qual famoso você queria ter o Zap pra conversar com a pessoa. Sabendo que não é com a pessoa que você ia conversar. Você ia conversar com o assessor dela, com alguém que ela paga. Ela paga 30 pessoas lá pra ficar respondendo por ela. Ok? Então, agora comigo não. Se eu passar o meu... Ó, o meu Zap tá aparecendo aí, ó. Tá? Esse daí é o meu Zap. Se você mandar um Zap pra mim, vai demorar pra mim ver, mas eu vou te responder. E quem vai responder é eu. Não vou pagar o meu filho, nem a minha filha, nem a minha mulher, nem o Todd, nem a Magali pra ver as coisas. Tá? É eu. Então, enfim, é isso daí. Eu só quero saber... Eu, particularmente, não tem nada a ver. Ah, você... Ah, curte aí, pá. Você vai ganhar um... Você vai... Vai ter meu Zap. Você entra lá de membro que você vai conversar no Zap comigo? Não, não vai conversar com os caras. Não vai, não vai. Então, mas se você quer, se você acredita nisso, escreve aí. Deixa no seu comentário aí. Se você queria ter o Zap da Maísa, o Zap do Silvio Santos, o Zap do Gugu. Não, o Gugu não dá certo, mãe. O Gugu agora só é através de mediunidade e reunião mediúnica. Então, não sei. Deixa no comentário aí o que você acha. Porque eu, meu particularmente, nada a ver. Agora, se você quer, o meu Zap apareceu aí. Manda o Zap pra mim, eu respondo pra você. Fala, e aí, beleza, pá, não sei o quê. Só que você tá lascado. A partir do momento que você tem o Zap dessas pessoas, você vai receber um monte de coisa delas também. Vídeo, propaganda, é um monte de negócio. Ok? Ok, ok! Olha o que tem que ser com essa mão. Eu gosto de fazer o que nem os americanos fazem. Ok? Estamos encerrando mais um vídeo. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Não precisa compartilhar, mas faz as coisas que tem que fazer. Beleza? Eu não consigo fazer com essa mão, só consigo fazer com essa. Os caras jogam assim a mão, ó. É nóis! Depois que eu fizer assim, eu vou fechar o vídeo, tá? É nóis! Ok, ok, ok! Tchau, tchau, tchau!